E aí tem uma coisa que é foda, que assim, isso nunca me afetou mesmo, porque nos momentos em que eu achava isso, na minha vida inteira, eu tava cagando pras outras pessoas, que é o que? Porque tem muita gente que fala assim, a minha família não me apoia, a minha esposa não me apoia, ou, sei lá, mora com a mãe, adolescente, a minha mãe não me apoia, ou, sei lá, enfim, minha família não me apoia. Você é um cara que tem família, você tem filho, enfim, e tal, e eu já sei, já vou adiantar aqui, que a sua esposa te dá todo apoio, né? Se ela não te apoiasse nessa empreitada do mercado financeiro, você estaria aqui ainda? Sinceridade, você estaria aqui ainda? Eu também não, igual a outra pergunta que você fez, não tem essa, não tem essa, não tem essa resposta pra te dar, se ela não me apoiasse, assim... O que você acha que você faria? O que você faria? Vamos lá, porque a maioria reclama que não recebe apoio. Se você estivesse no lugar dessa pessoa, o que você faria? O que você faria? No lugar da pessoa que não é apoiada? É, que ela não se sente apoiada pela família, não se sente apoiada pela esposa, ou pelo marido, ou seja lá quem for. Cara, assim, Vasco, eu acho que talvez a falta de apoio no mercado, assim, eu sempre gosto de trazer um pouco pra realidade fora do mercado, sabe? Será que é só no mercado mesmo? Não sei, não tô querendo acabar com o casamento de ninguém, não, tá? Mas essa é isso que você falou agora, vai mexendo a ferida de muitos buracos. É, mas assim... A gente vai ter que chegar em casa e falar, amor, vem cá, vamos resolver um negócio aqui, porque precisamos conversar sobre isso. É, o cara lá falou que... O cara falou que nós temos um problema. É, cara, então... Será que não apoia só no mercado? Eu acho que tem que entender isso melhor, sabe? A mãe não apoiar o filho que acha que deveria fazer a faculdade, isso aí é normal, minha mãe também não me apoiou quando eu fui abrir o negócio e pedir conta. do emprego que eu tinha. Isso aí faz parte de mãe que quer proteger o menino e tudo, né? Mas isso é normal. Agora, a relação de casal lá, de que a esposa não apoia o marido e tudo, será que é só no mercado mesmo? Como é que tá isso? Né? Porque realmente não é fácil, cara. Se você não tiver um apoio... É um trabalho realmente muito difícil. A gente já concordou aqui que é o mais difícil que a gente já fez. Sim, eu também. É disparado. É disparado. E aí você... Vamos lá, você acaba o seu dia e você fala assim, meu amor, hoje foi stop. Aí ela fala, já falei com você porque esse negócio não vai te levar pra lugar nenhum. A gente te falei que isso aqui não dá certo e tudo. Pô, como que você tem equilíbrio aí pra você continuar no outro dia? Você tem que administrar o mercado e administrar o casamento. Pô, não é fácil, né, Vasco? Tá louco. Tá doido. Não, o que que é mais difícil? Agora eu tô na dúvida. Agora você falou um negócio que eu nunca pensei. O que que será que é mais difícil? Administrar. Administrar o casamento ou o mercado? Cara, meu irmão... É. Porque no dia que você... No dia que der... Esse teto cai na minha cabeça aqui, eu tenho que segurar ele. É impossível, velho. É, então assim, no dia que der loss, cara... Como é que você fala isso? Ou você não fala? Você omite? Eu não sei. Eu posso falar... Eu posso falar assim... Como é que funciona comigo, sabe? Como é que funciona com você? O que que você faz? Você conta? Todo dia você fala? Todo dia. Todo dia. A minha esposa não pergunta nada. Assim, ela... Porque a gente tem uma parceria muito legal, sabe? Então ela me apoia 100% nisso. Me dá toda a estrutura pra trabalhar com a cabeça tranquila nisso. Né? Então assim, todo dia que eu saio, eu falo com ela. Minha mãe, hoje foi legal. Hoje tem um game legal. Minha mãe, hoje foi... Foi stop. E tranquila. Tranquila. Você fala valores pra ela ou não? Falo. Falo valores. Falo valores. Porque ela não entende. Eu vou falar em pontos. Ela não vai entender. Eu falo valores. Ah, eu fui stop de tanto. Tá. Né? Stop de... Vinte contratos agora, eu fui stop de mil reais. Eu fui ganho de mil reais. Mas parece que stop se eu tô aumentando, parece. É, mas o gay também tá aumentando. É. É, inclusive... Meu amor, um beijo, tá? Não. Aqui? O cara olha pra mim. O cara olha pra... O cara olhou pra mim. Meu amor, um beijo. Que isso? É pra câmera. Meu amor, um beijo. Você viu que eu tô falando bem da gente aqui, né? Você tá vendo, né? Como é que chama a sua esposa? Sandra. Sandra! Ó. Falou bem. Você tá de parabéns, viu? Tá apoiando o menino. É, você tá de parabéns. Porque o... Ele pode ter qualquer problema no mercado. Mas ele só não vai poder dizer que não é apoio da família e da esposa, hein? É, que a culpa é sua. Isso aí. Aumenta a responsabilidade, né, Vasco? Totalmente. Pô, porque se não tem com quem arrumar desculpa... É. É isso aí. É só a responsabilidade. É só a sua, cara. Exatamente. Mas eu acho que se você é da sua casa e passa por isso, uma coisa que eu faria é assim... Primeiro, uma tentativa de conversa, né? Sabe? Conversar sobre isso. Falar da importância disso pra você, etc. Né? Se ainda assim e tal... Aí, meu amigo, só tem um ponto. Só tem uma solução. Você vai falar assim... Largar, né? Vou largar. É. No casamento, quando você tem problema, a solução tudo é largar, né? Principalmente quando você tem pouco tempo de casado. Como é que resolve? Larga que resolve. Né? Você vai. Vai trocar o problema. Vai trocar o CPF do problema. Né? É assim... Dá resultado. Se você tiver resultado, você vai ter apoio. Tá? Agora... Se você depender no relacionamento, de resultado, só de resultado pra ter apoio, ou seja, primeiro o resultado, depois o apoio, tá foda, mano. Eu vou te falar. Isso é o que eu penso. É. O que eu acho. Né? Mais uma vez, nunca... Nunca passou por isso. Passei por isso. E tem que ver também se o problema não é do cara, né? Não, não. Então, mas muitas vezes é. É. Muitas vezes é. Muitas vezes o cara vem de uma sequência de cagada. E aí vai gerando, gera aquele estresse, aquela desconfiança, enfim, sabe?